Olá, eu sou o padre Custódio da Aliança de Misericórdia e quero te fazer um convite para mergulharmos na fonte do nosso carisma. Os nossos fundadores, o padre Henrique e o padre Antonello, dizem que a Aliança de Misericórdia nasceu para evangelizar. Este é o nosso tema, é o tema de hoje, evangelizar para transformar. Muitas dimensões fazem parte de um carisma, a formação, a evangelização, a vida comunitária, mas para nós da Aliança o principal é a evangelização. E é por isso que hoje nós queremos meditar este princípio do nosso carisma, evangelizar para transformar. Nós somos um carisma evangelizador e o nosso desejo é que a Aliança seja sempre mais uma comunidade missionária. Nós queremos ir ao encontro das pessoas, assim como tem nos pedido muito o Papa Francisco para toda a igreja, que a igreja católica seja uma igreja em saída. Nós não esperamos que as pessoas venham ao nosso encontro, mas nós saímos ao encontro das pessoas para anunciar o amor de Deus e a sua infinita misericórdia. É por isso que o nosso carisma procura sair em missão nas várias realidades onde a igreja nos chama a evangelizar. A chamada missão adjentes, ir ao encontro das realidades onde o nome de Jesus ainda não foi anunciado ou a fé se esfriou, se enfraqueceu. É por isso que é necessário uma nova evangelização, ir ao encontro das pessoas nas novas realidades, nos centros urbanos, nas cidades onde as pessoas estão se afastando da igreja e ali nós vamos nas praças, nas ruas, nas favelas, principalmente aonde estão os pobres e não só. Nós não somos chamados somente para evangelizar os pobres, nós somos chamados para evangelizar a todos. É por isso que o nosso carisma, assim como nos pede a igreja, também precisa evangelizar nos meios de comunicação, na política, na cultura e na educação. Todos esses espaços são espaços de missão, são terras de missão, onde nós podemos evangelizar. Os nossos estatutos dizem assim, somos chamados a evangelizar para transformar, transformando todo evangelizado em evangelizador e testemunha da misericórdia. Esse é o lema do carisma da aliança, que foi sintetizado por Dom Gil, o primeiro bispo que nos acompanhou. E o que isso significa? Ao sair ao encontro das pessoas, ao anunciarmos a misericórdia e o amor de Deus, essa misericórdia e esse amor de Deus são capazes de transformar as pessoas, transformar aqueles que estavam perdidos em testemunhas da misericórdia. O grande evangelizador é aquele que fez uma experiência desse amor, é aquele que se deixou tocar pelo amor de Deus, que foi transformado por ele. E é assim que pobres e ricos, todos aqueles que foram tocados pelo amor de Deus, agora se tornam evangelizadores. É por isso que aqui na aliança, todos nós somos missionários. E como missionários, nós queremos colocar todo homem no colo de Deus. Nessas entranhas de misericórdia, onde todo filho é gerado a vida nova e faz experiência viva e pessoal do amor de Deus, do qual torna-se testemunha. Onde avultou o pecado, a graça superabundou. A misericórdia nada mais é que a graça santificante, descendo no mais profundo das feridas humanas, nas chagas que paralisam e matam os filhos de Deus e as transformam em fontes que jorram a água viva da santidade. É dessa forma que nós queremos pedir a graça a Deus. Não queremos estar fechados, mas queremos sair ao encontro das pessoas. Queremos anunciar o amor de Deus. Queremos evangelizar para transformar. Transformar a cada um de nós e transformar este mundo pelo amor de Deus. Que Deus nos dê força e a luz do Espírito Santo, pois é na força do Espírito Santo que nós evangelizamos. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí E aí E aí E aí Tchau